Quem diria você, que insistia em dizer que era conservador? Que iria ter mil razões pra te amar por um ser reitor? Que iria ter mil razões pra te amar por um ser reitor? Que iria ter mil razões pra te amar por um ser reitor? Que iria ter mil razões pra te amar por um ser reitor? Quando a gente não curta de um amor, ele se vai Vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora pelo menos, hoje por fim sonhos meus E até eu ter a cura de amor não te quer mais Em outros braços me ouvir, nossas histórias já esqueci Toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai, eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava porque chorei A vida já deu pra ela, eu é um traidor E a mim deu uma nova chance e um outro amor Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Doar fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um amor Uma nova paixão Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu, serei os teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, sangraja pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor, bandido Minha alma viajante Coração independente por você Corre perigo Prova dos teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim, diz pra mim Longe do céu, serei os teus pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, sangraja pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Longe do céu, serei os teus pés Nas asas do sonho Permita sentir, sangraja pra mim Permita sentir, sangraja pra mim Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Você veio inteiro Veio como o dia Lembre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha surdão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento de ser capaz Jamais Jamais Simplesmente Amar alguém Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia Indomitando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo que pode mais Quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um mês bom Eu quero ser tua paz Na melhor dia capaz De fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar A te envolver Nada em nosso ouvir Ser feliz por amar você Quero ser pra você Na alegria de uma chegada Darão pra gente Indomitando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo que pode mais Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um novo Eu quero ser tua paz Também vou ser capaz De fazer você Eu quero ser pra você A paz iluminada no sol Quero acordar todo dia Pra te fazer o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar Eu quero ser pra você Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser com você Eu quero ser com você Eu quero ser com você Eu quero um novo sorriso Você me fez por amar você Eu quero ser com você Eu quero ser com você Eu quero ser com você Nós vamos ver as vezes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom você É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu me Imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo do amor Tanto amor guardado Por tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom você É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É o fim daquele medo do amor É, e na hora que eu te beijei É o fim daquele medo do amor Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Agora sou Somente em um Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento Só escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Estar assim Sentir assim É um turbilhão E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo 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 Eu te abenço Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deu Do regalo de terra que o teu dor se ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada, arde e deleita É uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão risonha Dorme serena Dorme serena Com as mãozinhas assim, ó Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe, diga o que pensou Pra ver, buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Em de salão 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 Juntos em salão Em de 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 salão em salão Nessa vida tem seu trecho Se luta, se chegou na hora de olhar o que faltou Você mesmo que errou não conheceu, não veio Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Ei, escuta, paro de agir feito de anjo Escuta, se entendi dizer, mas foi você quem procurou Partiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu trecho Escuta, se chegou na hora de olhar o que faltou Você mesmo quem procurou não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Pra dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entrou E me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta Em me abrace Se dizendo Amor, tô de volta Entrou Em me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Vai! E diga que voltou E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Deixei de te querer Ela se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Com certeza A nossa história Não termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor É imenso É imenso Só quero te lembrar Só quero te lembrar Mais horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Eu sou o céu e 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 o céu Eu sou o céu e 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 o céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.